Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este sábado, da sétima semana da Páscoa. O texto de hoje se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, que nos diz assim Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular com o soldado que o vigiava. Três dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro, e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal, e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram, e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou dois anos numa casa alugada, ele recebia todos os que eu procuravam pregando o reino de Deus. Com toda coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, vamos hoje meditar juntos na fala que Paulo disse aos líderes judeus. Dizendo o seguinte, irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições. Vim de Jerusalém como prisioneiro, fui interrogado, tudo bem. E ele vai dizer o seguinte, acho bem bonito quando ele fala. Eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando estas algemas, ou seja, eu estou preso exatamente por causa da esperança de Israel. Qual é a esperança de Israel? A palavra Israel, ela significava geralmente todo o povo de Deus que aguardava um dia que o Messias viria. O Messias era a grande esperança daquele povo. Eles esperavam um dia em que de fato Deus iria fazer com que aquele povo que sempre foi muito humilhado, eles pudessem agora ter esperança de um tempo novo, que eles não sofressem mais. Então Paulo está dizendo o seguinte, eu estou aqui preso justamente por aquilo que vocês tanto esperavam e que vocês não acreditam. Gente, só que vamos pensar um pouco, né? Paulo já estava perto de morrer, Paulo já estava preso, ele poderia agora aproveitar para ficar calado, para terminar os seus dias em paz. Mas Paulo entendia que a sua vida só tinha sentido em anunciar o reino de Deus. Paulo não podia calar-se. Porque do contrário, ele estaria indo contra a própria essência de sua vida. Ele estaria indo contra o grande chamado que Deus um dia fez a ele. E eu digo isso também para todos nós. A gente precisa entender, amados irmãos e irmãs, que nós temos um chamado. E nós não podemos negligenciar o chamado que Deus nos fez. Nós não podemos negligenciar aquilo que Deus um dia nos convocou, desde o batismo. Não ache que só porque você está velho, não ache que é porque você está sem tempo, que você não pode anunciar o Senhor. Todos nós precisamos anunciá-lo, anunciá-lo, anunciá-lo. Seja preso, seja velho, seja líderes, seja as pessoas mais simples. O meu chamado precisa ser anunciado. Que Paulo possa nos ensinar que é essa a grande fé que brota da ressurreição. Aquele que acredita que o Cristo ressuscitou, ele compreende que precisa anunciar aos quatro cantos, até o final da sua vida. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Te aguarde daqui a pouco aqui no canal, para o estudo do Evangelho também, neste sábado. Até já!